Como livrar a insônia da menopausa? Bem-vindo a Saber Viver na Menopausa. Eu tô 13 anos na menopausa e hoje quero compartir pra vocês o meu salva-vida, que é esse chá que me faz dormir como anjo. 14 anos na menopausa eu posso falar. E todas essas medicinas naturais que eu comparto com vocês, eu tomo cada dia no meu dia-a-dia e hoje é chá para insônia se você está na menopausa. E vamos começar a fazer? Porque eu tenho certeza que você já quer ir correndo comprar as suas ervas pra fazer. Então, a falta de sono é uma reclamação mais comum entre nós mulheres que estamos na menopausa. Pra nós mulheres que estamos no crematório e também na menopausa. Porque na menopausa o nosso estrógeno começa a baixar e um dos sintomas que nos afeta é a falta de sono, gente. Eu posso falar. Eu lembro a princípio da menopausa, gente, que eu passava toda noite. Dormia uma hora despertava, dormia duas horas despertava, dormia três horas despertava. Isso era toda noite, gente. E o que me livrou não foi, gente, as medicinas naturais, não foi a reposição hormonal sintética. E sim, o que me ajudou muitíssimo foi minhas alternativas naturais, os meus chazinhos, gente, que eu tenho feito cada dia e tem me ajudado muitíssimo. Fica até o fim. Tem aqui duas opções. Vamos começar, gente? Primeiramente, eu tenho aqui uma água quente, bem quentinha, pra gente começar a fazer o nosso chazinho. Qual é a primeira erva que vamos colocar aqui no nosso chá? A primeira erva medicinal, gente, é a passiflora. Se você não sabe o que é, a gente vai correndo comprar na sua loja de ervas naturais, que é a passiflora, gente. Ele tem muita propriedade para nós, mulher, que estamos na menopausa. Não ajuda a dormir ontem. Ele tem propriedade como tranquilizante, ele é calmante, ele é sedante, e ele vai ter que ajudar você no seu estresse do dia a dia. Então, você vai pegar aqui, gente, uma colherzinha. Eu já coloquei aqui uma colherzinha bem cheia aqui, que eu já compro a passiflora já em erva, já picadinha. E vamos colocar aqui na nossa água quentinha. Tá vendo? Vamos colocar aqui uma colherzinha. Você pode comprar também de pacotinho também, que vende também. Mas eu já compro, eu gosto sempre das ervas medicinais já autênticas. Mas você pode comprar também de pacotinho que vende nos mercados. A passiflora também, gente, olha como ele fica bem... Ele é uma flor que é conhecida também como flor de la passión, gente. Ele ajuda você no seu emagrecimento, ele te ajuda você até a combater a depressão. E além de mais, ele tem muito antioxidante e vai te ajudar você também a ativar os seus hormônios e ajuda também no seu sufoco. Ele ajuda, além de ajudar você na sua insônia, você dormir como um anjo, ele vai ajudar você a ativar os seus hormônios. Então, vamos continuar, gente, para a segunda erva que não pode faltar aqui no nosso chá para combater a insônia. O nosso chá fitoestrogênio para combater a insônia. Se você está na menopausa e se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, fica até o final e deixa seu joinha também. E o segundo, gente, segundo, sabe o que é, gente, que temos aqui? A melissa. A melissa também é conhecida como erva-cidreira, gente. Aqui, ele tem muito benefício para nós. Ele ajuda muitíssimo a regular o nosso sono. Ele é antidepressivo e também calmante. Eu tomo desde criança, eu lembro quando eu morava, quando eu era pequena, na minha cidade. A minha mãe sempre fazia para nós, porque nós éramos oito irmãos, não? Então, a minha mãe fazia para a gente tranquilizar de noite, sempre de manhã e de noite. A mamãe dava chá de melissa, que é chá de erva-cidreira, que era para nós tranquilizar e dormir. E, na verdade, um dos melhores tranquilizantes para mim que estou na menopausa e tem me ajudado muito, muito, muito. Vamos colocar aqui o nosso chazinho gourmet, estrogênio, uma colherzinha, já é o suficiente aqui para nos ajudar a dormir, gente. E você sabe, não? Que eu sempre falo, em todos os meus vídeos, não vou cansar de falar. Tocinho, gente, eu não vou cansar de falar. A menopausa não é uma doença. A menopausa, simplesmente, gente, é um processo natural na vida de nós mulheres e que você que está aí, que tem 30, 40, 20 anos, um dia vai passar por isso. Ah, eu posso tomar esses remédios? Claro que sim, porque são remédios naturais que já vai ajudar você a controlar os seus hormônios para quando você chegar com 40 anos, 41, 42, quando você estiver na pele menopausa, você já está preparado o seu organismo para que você passe uma menopausa tranquila, gente. Porque depende de cada mulher, depende de cada corpo. Aí, mulher que sofre muito mais que outra da menopausa. Aí, mulheres que não têm nenhum tipo de insônia. E aí, mulheres que estão toda a vida com insônia, sem dormir. Eu tenho uma amiga, eu não tenho problema de insônia. Porque cada dia eu tomo meus chazinhos naturais. Eu tenho uma amiga que está toda a vida com problema de insônia. A hora que eu, outro dia, eu passei para ela algumas receitinhas naturais. Então, ela está fazendo, ela fala, Nete, graças a Deus, eu chorei muitíssimo. Agora, eu estou dormindo, estou bem relaxada. Está vendo como é muito bom? Eu fico super feliz por ela. Então, eu coloco esse aqui, gente, para tapar o papelzinho. Então, eu deixo um pouquinho aqui. Eu já sinto aquele cheirinho gostoso da passiflora, né? Que é essa flor deliciosa, a flor da passião. Que ajuda você na insônia, se você está na menopausa, e a dormir como um anjo. A hora, gente, aqui, vamos mexer bem mexidinho aqui. Vamos deixar aqui. A hora que falta, falta o último, gente. Última erva que falta. Aí, milhas ervas. Se você tivesse aqui, gente, eu tenho uma muitíssima de ervas aqui no meu armário para dormir. Mas, hoje, eu estou para vocês três ervas medicinais insônia na menopausa. Agora, qual é a última erva, gente? Sabe o que é? Tchan, 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 tchan. Que erva é essa? Quem conhece? Essa erva aqui, sabe o que é, gente? É a lavanda. A lavanda, ele é anti-inflamatório. Ele é, ele também é, ele é relaxante, é tranquilizante para nós mulheres que chamam na menopausa. E ajuda muitíssimo no problema digestivo. E nos ajuda também a dormir como anjo. Mira aqui, tanto a propriedade boa que tem a lavanda. Vamos colocar aqui, eu tenho aqui, vamos colocar a lavanda aqui dentro. Está vendo aqui dentro? Vamos colocar aqui nesse aí que não passa nada. E fora, gente, é uma delícia a lavanda. Eu amo a lavanda. E já vou passar uma dica para vocês também. A lavanda é maravilhosamente bom para você que está na menopausa, gente. Então, o que que eu tenho aqui? Já tenho aqui prontinho o nosso chazinho. Maravilhosamente. Agora, o que que vamos colocar? Vamos colocar a lavanda, esse pauzinho da lavanda aqui dentro. Para dar aquele. Já tenho aqui o nosso chazinho gourmet para você dormir. Se você está na menopausa como eu, faz 14 anos. E para quem também não está na menopausa, gente, eu sugiro esse chazinho fitoestrogênio com três ervas naturais que vocês têm aí na casa de vocês e sem efeito colaterais. Mas se você tem algum problema a mais, gente, não nunca deixe de procurar o seu médico de cabeceira. Que eu tenho certeza que ele também vai te ajudar. Mas a segunda opção, eu sempre falo, gente, busca, vai atrás. A segunda opção são nossas alternativas naturais, que é chaz fitoterapêutico como este, gente. Comida, alimentação consciente, fitoestrogênio e também atividade física. Que eu tenho certeza que você vai livrar da insônia e de todos os sintomas da menopausa. Uma dica, uma dica bem prática que você pode estar fazendo no seu dia a dia também, sabe o que é? Você vai comprar um óleo de lavanda também, tá vendo aqui? Lavanda, esse olhinho aqui de lavanda. E o que você vai fazer? Você todo dia vai pegar um pouquinho de lavanda, é uma delícia. Você vai pegar uma gotinha e vai passar aqui na sua fonte de noite. Cheirar ele três vezes. Ah, e passar aqui na sua fonte e colocar três gotinhas no seu travesseiro, tá bom? Esse olhinho que você pode comprar na farmácia. Você vai ver, gente, que você não vai ver nem a hora que você for dormir. E também faz um pouquinho de respiração, deixa a televisão apagada, não olha a televisão, não olha a novela, vai pra sua cama. Faz um pouquinho de respiração, inspira, solta o ar pela boca, inspira, solta o ar pela boca. Passa um pouquinho da sua lavandinha, gente, e seus chazinhos naturais dessa erva medicina, que eu tenho certeza. Tchau, menopausa.